Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima seja sobre você e sobre toda a sua vida. Seja muito bem-vindo a essa poderosa oração para receber dívidas. É isso mesmo, tudo pode ser mudado pela força da oração, inclusive pela força da oração que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas que estão devendo para você. Para que as portas se abram, para que essas pessoas possam te pagar. Então faça essa oração com muita fé e confiança. A única coisa que eu peço é para que você não esqueça de deixar aqui o teu joinha e também de se inscrever no canal. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo. Amém? Vamos começar então? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu bom Jesus, O Senhor conhece a minha vida e sabe das minhas lutas diárias para conseguir ganhar dinheiro e melhorar a minha saúde financeira para que eu e minha família possamos ter uma vida digna. Além dessas dificuldades, hoje venho te apresentar uma dívida que preciso receber com urgência. Eu confio em seu poder e sei que o Senhor atende a minha oração. Sua palavra nos diz que nós devemos rezar por nossos inimigos Então eu te apresento a vida de todas as pessoas que me devem. Meu querido irmão, minha querida irmã, diga agora o nome dessas pessoas. E peço para que suas bênçãos alcancem a vida delas. Peço para que essas pessoas se sintam tão gratas e abençoadas que seus corações se abram e elas paguem todas as suas dívidas. Além disso, também quero te pedir para que suas mãos chagadas toquem as minhas finanças. Venha derrubar todas as barreiras que me impedem de crescer nos meus negócios e no meu trabalho. Conceda prosperidade financeira e me dê força e coragem para lutar pelos meus objetivos. Maria Santíssima, passe na frente das minhas finanças e das dívidas que necessito receber. Pois com a sua intercessão, tudo posso conquistar de Deus. Eu proclamo que minha graça já foi alcançada e que a prosperidade baterá em minha porta. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém! Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você ir embora. Essa oração, ela tocou o seu coração? Você gostou dessa oração? Então deixa eu te falar uma coisa. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa conhecer o nosso livro de orações. Orações Poderosas Volumino. É um livro digital que você vai poder ler na tela do teu celular com 200 páginas de orações. É isso mesmo, tá? Orações para várias situações da sua vida. Então, não vá embora sem adquirir o seu, tá? É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E agora vamos juntos, com muita fé e confiança, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se você ficou até o final desse vídeo, quero lhe pedir um favor. Como uma forma de testemunhar que você foi perseverante e ficou até o final, escreva aqui embaixo nos comentários a frase Glória a Deus. É isso aí, escreva aqui embaixo rapidinho nos comentários. Que Deus abençoe você e toda a sua vida. Estávamos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.